Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago nesse domingo um parzinho de tapete que eu fiz de encomenda, na verdade foi encomenda da minha mãe. Vocês lembram dessa, era na verdade uma passadeira que eu tinha feito, criado através do hashtag, o outro lado do crochê, e tive duas encomendas dele. Só que, como eu fiz no barbante 4, era pra ser uma passadeira, né, ó, eu fiz dois, ó, só que ele ficou um ponto bem fechadinho no barbante 4, e ele serve como tapete, ele não ficou mole, ele ficou bem firme, porque o ponto dele é bem fechado, ó, ficou bem bonito, ficou bem lindo. Só que, gente, dá trabalho, né, no barbante 4, mas foi uma encomenda, então eu fiz no 4, mas ficou lindo, ele ficou lindo mesmo com esse barbante 4, só que ele é mais demorado pra fazer, né, mas ficou maravilhoso. Só que, na verdade, minha mãe tá de aniversário hoje, e eu vou tá entregando esse presente amanhã, eu vou dar de presente pra ela, na verdade são 3, né, o que eu tinha criado lá, e ela encomendou mais esses dois, pra colocar como jogo de cozinha, ela quis os três do mesmo tamanho, só que eu vou dar de presente de aniversário, eu vou tá entregando amanhã pra ela, porque hoje ela não está, ela está na mãe dela, e eu ia lá também, mas não deu pra mim, tá bom? Então, eu vou tá entregando amanhã, olha que lindo que ele ficou, e daí ele ficou medindo 80 por 49, com um tamanho bem bom, tá, eu fiz os dois, ó, até vou colocar ele assim pra vocês verem. Eu fiz a flor, né, olha que lindo, eu fiz a flor dele na mesma cor, a folha, na mesma cor que a flor, ficou muito linda, que a gente não precisa só tá fazendo folha verde, a gente pode tá fazendo a mesma cor que a flor, porque ficou muito lindo. Ele, na verdade, ele, na verdade, é um marrom claro, número 4, tá, os dois, o cru e o marrom claro foram feitos no barbante 4, tá, eu vou tá embalando eles, pra vocês verem como vai ficar, e eu não tenho laço de cetim, eu fiz esse cordão aqui, ó, através do videoaula da minha amiga, crochê da Manu, ó. Lá ela ensina, ela tem o passo a passo, vamos lá conferir, tá, e ela fez 45 correntinhas, e lá ela fala, dependendo o tamanho da sua embalagem, eu fiz 60, como é pra tapete, eu fiz 60 correntes, olha que lindo, é bem rápido de fazer. E olha que lindo que fica, não precisa ficar, tá gastando aí com laço de cetim, e fica bem bonito, eu acho melhor assim. E eu fiz com fio Duna, eu achei bem legal. Eu vou tá utilizando esse pacote, né, ele mede 51 por 35 de largura. Eu vou tá embalando, daí eu trago o resultado embalado pra vocês, tá? Eu agora vou tá medindo esse tapete pra vocês medindo não, pesando pra vocês verem quanto que ele tá pesando. Deixa eu dobrar, é que eu tô segurando o celular. Eu tô aprendendo ainda a mexer com essa balança, gente. Deixa eu ligar, né? Vou botar aqui. Ele ficou com 361 uma grama. Então, ele não é econômico, né? Porque vai bastante fio nele. Pra fazer os três tapetes eu gastei um cone inteirinho que tem 940 metros, né? No barbante cru tamanho 4 e mais um pouquinho ainda um bom tantinho ainda de outro. E o barbante marrom claro aí sobrou ainda um tanto, tá? Mas eu gastei 361 Tá bom, gente? Pesei pra vocês ver como que ele ficou. Mas ele ficou maravilhoso. Então, agora eu vou tá embalando ele e eu venho mostrando ele embalado. Olha que lindo, né, gente? Minha mãe vai ficar toda boa. O pessoal já embalei além de eu dar esse presente pra ela que nem eu falei pra vocês que são 3, né? Na verdade um tá com ela. Só que eu falei assim pra ela que como ela tinha feito a encomenda né? Eu falei pra ela que ela não precisaria tá pagando que eu ia dar de presente de aniversário. Ela falou mas os 3 filhas eu falei é os 3 a mãe não precisa pagar que vai ser um presente meu de aniversário pra mãe. É bom que também ela fez a encomenda que ela queria né? E do gosto que ela quis e assim pelo menos ela já vai tá utilizando ele essa semana com certeza ela já vai colocar ele lá. Amanhã eu vou tá indo lá. Então, olha só como ficou lindo com esses coração. Olha que lindo que ficou. Vão lá no crochê da Manu olha que belezura gente. vou botar um pezinho aqui que eu tô aqui no chão olha que lindo que ficou com esse coração ele é muito rapidinho de fazer e daí eu colei ele com a cola universal que eu tive que comprar mais uma pra mim ela cola muito ligeiro e o que que é essa flor aqui? Essa flor é a flor Emery que eu ensinei e fiz passo a passo essa semana aí pra vocês vão lá conferir só que eu fiz com agulha 1,75 com fio de seda polipropileno um imã de geladeira e eu embalei ele e vou dar de mil pra ela e eu vou dar a cor que ela gosta essa cor lilás ela gosta muito de cor lilás então eu vou tá dando esse imã de geladeira pra ela vai ficar toda boba e aqui eu fiz eu já mostrei no hashtag olha que linda essa amarela eu vim tá mostrando pra vocês também porque olha a embalagem essa embalagem eu fiz lá do canal da Ponto Leque Crochê Ponto Leque Crochê que foi através da Ateliê Jana Artes que eu conheci o canal dessa 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 pessoa maravilhosa que faz esses trabalhos ela faz um chaveiro muito bonito e através do canal dela eu aprendi a fazer essa embalagem vão lá conhecer é Ponto Leque Crochê eu aqui na minha cidade eu nunca encontro um espacote pequenininho assim ó pra tá colocando o zima de geladeira e os meus chaveiros eles sempre são maiores assim e compridões e lá gente ela ensina a fazer essas embalagens eu não vou explicar aqui pra vocês ir lá conhecer é o título lá tá como eu embalo as minhas encomendas acho que é isso que tá escrito lá vão lá procurar é Ponto Leque Crochê tá lá ela ensina a fazer essas embalagens aqui ó corta o tamanho que quer e mais eu não vou falar como é pra vocês lá conferirem o canalzinho dela tá bom vamos lá ajudar ela é e daí ó eu consigo agora ter a embalagem do tamanho que eu preciso eu fiz mais ali porque como eu não tô encontrando desse tamanho eu fiquei muito contente aqui gente como eu não fui lá no pote aprendedor de roupa eu coloquei um mimo também também tá embaladinho no papote ó um imã de geladeira pra minha tia ó eu não consegui tá entregando essa semana mas semana que vem eu vou tá entregando pra ela tá e daí eu também vi o mesmo só a flor essa é diferente ó e essa daqui vermelha com essa daqui são iguais eu vou fazer mais é um mimo ótimo pra dar pras clientes né é um mimo muito bom pras clientes tá bom então é isso que eu queria ter mostrado pra vocês nesse domingo amanhã eu vou tá entregando esse presentinho lindo maravilhoso pra minha mãe obrigada Manu por compartilhar eu não sabia o que fazer né na verdade pra tá colocando porque eu tinha bastante laço de setinha aqui só que eu acabei dando pra minhas irmãs elas estavam precisando eu acabei dando pra elas e eu tô sem aqui e aí eu fiquei pensando ontem à noite o que eu vou fazer para colocar é pra fazer um lacinho aí pra embalagem da minha mãe né aí me veio a ideia de fazer esse daqui que eu já tinha visto da do crochê da Manu lá só que eu nunca fui lá ver nunca fiz quer dizer eu vi o vídeo dela eu vi tudo passo a passo dela só que eu não cheguei a fazer aí me veio a ideia de fazer esses coraçãozinhos obrigada Manu por compartilhar essa lindeza pra nós tá bom então vou lá conferir também o canal da crochê da Manu essa maravilha de lacinho que fica muito bonito na embalagem pra tá entregando pras clientes tá bom então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram deixam bastante like deixem um comentário que acharam tá bom e quem não é inscrito vou pedindo se inscreve no meu canal ativa o sininho pra receber as notificações todos os vídeos aí que eu vou postando tá bom gente uma ótima semana aí pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau